E aí galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E hoje eu tô passando aqui Para mostrar a vocês aqui Como tá instalando aí o Fenix OS Diretamente no seu HD Beleza galera? Sem dual boot Eu tô com esse HD aqui, como vocês podem ver De 160 E eu vou instalar o Fenix nele, beleza? Eu vou utilizar aqui galera Dois pendrives Mas se vocês quiserem utilizar Apenas um pendrive dá Esse pendrive aqui Esse pendrive aqui Eu vou deixar ele com o Gparted Para vocês fazerem a partição Beleza? E esse outro com o Fenix OS Beleza? E vocês vão precisar aqui galerinha Do Rufus Que é um programa para Deixar o pendrive botável E da imagem ISO Vai tá tudo aí na descrição Bacaninha galera No procedimento que eu fiz Meu eu fiz com o Ubuntu Mas baixar o Ubuntu Ele é pesadão E eu deixei Eu vou deixar esse Esse Gparted Live aqui Vou mostrar pra vocês o tamanho dele Vai ser melhor pra baixar Ele tem 300 MB Rapidinho Você baixa Aí Aí ó Bacana Eu vou espetar o pendrive aqui E vocês já vão ver E vocês já vão ver Vou mostrar pra vocês aqui ó Já coloquei ele aqui Já tá no pendrive Beleza? Mas eu vou fazer o procedimento aqui ó Vou mostrar pra vocês como que faz o procedimento Bacaninha? Pra vocês ir aprendendo aí Vocês vão vir aqui no Rufus Galera Vamos dar um clique nele aí ó Deixa eu ir no Rufus aqui Clicar aqui nele Ele vai pedir a permissão Vocês vão dar um sim Beleza? Aí ó Vai aparecer essa tela pra você Beleza galera? Aí vocês vão vir aqui Não mexe em nada Vão vir aqui em selecionar Aqui você vai escolher seu pendrive No caso aqui Só tem o de 4GB Espertado ali ó Aí eu vou selecionar Vou selecionar a ISO Que eu quero No caso a ISO Vai tá lá na área de trabalho Como vocês podem ver aqui ó Aí eu vou selecionar ela E vou dar um abrir Aí vocês não vão mexer em nada Vai deixar do jeito que tá E vai colocar iniciar Beleza galera? Muito rápido e fácil Eu não vou fazer Que o meu já tem aqui Beleza galera? Agora vou Eu vou tirar o pendrive aqui E vou mostrar pra vocês aqui A parte do G parteio de live Que o meu aqui Tá com o Ubuntu Beleza galera? Que depois não vai precisar Fazendo Fazer aquela partição lá Que o meu não tava dando certo De jeito nenhum Aí eu fiz dessa maneira E deu certo Beleza galera? Deixa eu abrir lá o pendrive Novamente Como vocês podem ver aí ó Ele está com o Ubuntu Mas eu vou tirar esse Ubuntu daqui Beleza? Mas se vocês quiserem fazer com o Ubuntu também Eu deixo aí na descrição Pra vocês Deixa eu ir lá agora Eu vou vir aqui no Rufus Bacana? Ligar no Rufus aqui Vai pedir a permissão Vou dar um sim Agora eu vou lá Selecionar Vou selecionar aqui O G parteio de live Abrir Aí ó Aí ele vai formatar o pendrive Viu galera? Tudo que tiver no pendrive Ele vai apagar Agora eu vou colocar aqui Iniciar Vai pedir um sim Aí vocês vão dar Vai começar a fazer o procedimento Vai perguntar se quer gravar isso aí Ok Dá um ok Mostrando que vai ser tudo eliminado Aí agora já começou o procedimento Beleza galera? Vamos esperar aí ó Já mostrou aqui Olha lá Já apareceu lá Já repartei de live Vou dar um pause aqui galera Enquanto finaliza aqui Daqui a pouquinho eu volto Tá? Aí galera ó Já finalizou aqui Beleza? Agora eu vou dar um fechar Bacana? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Aí ó O G parteio já foi Criado Agora vocês vão desligar Sua máquina aí Ou Se não é nessa na máquina Vocês querem usar Vocês Igual eu instalei no notebook Agora eu vou instalar Nesse HD Que eu vou deixar Beleza? O meu notebook Ele já tá com Com o Firefox OS Como eu mostrei no No outro vídeo Beleza? E agora vamos Eu vou desligar Minha máquina aqui E vou desconectar O meu HD Que tá com Com esse Windows aqui Pra não confundir o HD Beleza? Pra não Na hora lá Eu confundir os HDs Então vamos Desligar ele aqui E agora galera Vocês vão ter que colocar O pendrive Como primário Caso vocês não saibam Bacaninha Eu vou mostrar Vocês aqui Na minha BIOS Como que eu fiz Beleza? Mas as outras BIOS São diferentes Aqui agora eu vou Eu vou desconectar O outro HD meu Aqui que tá Com o Windows 10 Desligar ele E deixar apenas O HD Que eu quero Colocar o O sistema E Android Beleza? Então agora Eu vou ligar O computador E vou apertar Dell Pra mim Escolher Qual que vai ser O primário Aqui Beleza? Se vai ser o HD Se vai ser o pendrive Então eu vou Ligar a máquina Aqui Beleza? Já vou pressionando Aqui Dell Ou na minha máquina Aqui eu posso apertar F7 Que já vai pra tela Do boot Belezinha? Apertando aqui Isso vai de cada Cada BIOS Cada fabricante No meu aqui Minha placa DDR3 E eu vou lá Como vocês podem ver Boot Eu vou lá no boot Apertar aqui Com a setinha pro lado Pra mudar No boot Agora eu vou aqui Escolher aqui o pendrive O pendrive meu Que já tá de De primário Aqui O de vocês Não vai tá aí Eu vou escolher Ele aqui Tá vendo? Aqui você escolhe Qual que você Aqui ó Qual que vocês vão Vai ser o primário aí Beleza galera? Aí ó Meu aqui vai ser Aqui ó USB Só tem esse O secundário Vai ser o Max Store aqui Que é o HD De 160 Beleza? Em Legacy galera Nesse Legacy Aqui ó Não sei se Sabiam de vocês vão ter Aí vocês mudam Aqui ó Depois 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 de feito O procedimento Beleza? Não faz agora Aqui ó Vou deixar do jeito Que tá aqui ó Vou deixar no Legacy Depois que reiniciar A máquina Eu vou mudar Beleza? Aí vocês observam A SUS aí também Beleza? Que tem casos Que não funciona Nesse Legacy aí ó Se não funcionar No Legacy Você coloca no WIFI Beleza? Então agora Eu vou sair daqui ó Salvar E reiniciar Salvou Beleza? Aí ó Já iniciou O Geparted Live Agora vocês vão colocar aqui ó Geparted Default 6 Beleza? O inglês aí Não é muito bom não Mas Dessa maneira aí Viu galera? Agora vai iniciar aí Belezinha Tá iniciando Tá mostrando Essas letrinhas aí Bacaninha Depois também Ele vai Ele vai pedir aí O idioma Que você Quer deixar ele aí Também pra facilitar Pra vocês Aí ó Nessa parte aqui Você Só dá um Delete aqui ó Só dá um Ok Nesse aqui ó Do Not Ok Vai perguntar a você A linguagem aí No caso Nosso aqui Que eu tô ensinando Vai ser o 01 01 01 E dá um Ok Você viu lá Português Brasil Bacana? Dá um Ok Lá agora Coloquei lá 01 Ok Continua Start Repartite Coloca Zero Agora Colocar um Zero lá Colocar Normal O Emode Out Prefice Colocar Zero Zero Vai continuar Aí ó Já continuou Lá Bacaninha Espera iniciar E aí galera Já iniciou O G-Bartite Aí como vocês Podem ver ó G-Bartite Live Aí já tá O meu HD Belezinha Bacaninha Agora Vamos começar O procedimento Aqui galera ó Agora vocês vão Criar aqui Um novo Beleza? Clica com o Segundo aqui Do mouse Novo Novo Agora uma nova Extensão Aqui ó Eu vou criar Uma extensão Aqui de Aqui ó Desse jeito Aqui galera ó Nessa primeira Aqui vocês afastam Um pouquinho aqui E deixa Esse espacinho Aqui ó Livre ó Ó Como vocês podem ver Arrasta aqui ó E deixa Desse jeito aqui ó Dessa maneira Aqui ó Vai ficar Vai ficar Essa parte cinza E aqui vocês Podem colocar Aqui ó Escolhe o tamanho Aí galera Aí na parte Vocês escolher o tamanho Esse aqui vai ser o O primário Beleza? Ex Aqui ó Sistema de arquivo Ex-T4 Bacaninha? Aqui galera ó Nessa partição aqui Eu vou deixar ela aqui com Com 50GB Beleza galera? Como vocês podem ver Aí vai mais É do tamanho Do seu HD Aqui ó 50GB Novo Aqui ó Novo tamanho 0 5 0 4 0 Aí vai dar 50GB Beleza galera? Aí ó Aí o nome O nome dele aqui Vai ser aqui ó O rótulo Vai ser o rótulo aqui ó O rótulo Você vai colocar aqui Android Android Aí vocês vão Adicionar aqui Beleza? Adicionar E agora vocês dão Aplicar aqui ó Aplica Beleza? Vai em aplicar Vamos esperar aí Fazer o procedimento aí Agora vamos dar O close aqui Beleza? Agora vocês vão criar Outra aqui agora Galera ó Um novo aqui ó Criar nova partição Essa aqui vai ser Apenas de 500 Beleza galera? 500MB Aqui ó 500MB só O rótulo dela O rótulo dela vai ser Aqui ó Group Beleza? Aqui ó Group É group Não Group Beleza? Group Beleza galera? Aqui ó E sistema de arquivo Vai ser aqui ó EXT3 Bacana? Agora vocês vão dar Um aplicar aqui Aplicar não Adicionar aqui ó Adicionar Beleza? E agora vocês vão Em aplicar Novamente Beleza? Aplicar Bacana? Que esse group Aí vai funcionar Como um boot Galera? Vem errado aí Alguém me corrija Beleza galerinha? Aí ó Agora vou dar Um close aqui Agora esse não Alocado aqui Galera Vai ser os arquivos Vai ser tipo Um lugar que vocês vão Armazenar as suas coisas Aí ó Aí vocês vão vir aqui No novo Formato de arquivo Aqui vai ser o formato Padrão aí Dos HDs NFC Beleza? Agora Vocês vão colocar aqui Arquivos Arquivos Beleza? E vão em Adicionar Esse aqui pode colocar ele Completo aí galera Ó Tamanho total De lá ó Vocês podem ver aí ó Deixa eu cancelar aqui galera Se esse aqui ó Nesse aqui Vocês vão colocar novo Nesse não colocado aqui ó Novo Clica com o segundo Ó lá ó Muda lá pro NFC Formato padrão aí Dos HDs Dos HDs Nt Esse aqui galera ó Tô dando uma nota aqui ó E agora aqui ó Colocar aqui Arquivos 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 Agora vocês vão vir aqui ó Adicionar Beleza? Adicionar Adicionei Foi o de 2 Minha galera Adicionei só 2GB Só tô dando Tô dando vacilo aqui ó Que é o novo É 2GB Só não Lá É o tamanho total Olha lá ó Tamanho total dele ó Arquivos De novo Novamente Adicionar Ok Agora deu certinho ó Ficou verdinho lá Agora vamos Vim aplicar Ok galera Agora vocês já podem aí Reiniciar Sua máquina aí Beleza galera? Já tá tudo prontinho Para instalar aí o Android Nele Já tá? Vai ser dessa maneira aí Beleza? Vai ficar Desse jeitinho aí Agora eu vou trocar Os pendrives aqui Vou tirar Deixa eu desligar A máquina aqui ó Deixa eu dar um Exente aqui ó Desligar minha máquina Aqui beleza? Deixa eu fechar aqui Desligar Desligar aqui Agora eu vou retirar O pendrive Com o groove Colocar aqui com Com a instalação aí Do Do Fire Agora vamos ligar O PC E vamos novamente Aí ver se O pendrive Tá como primário Beleza? Apertar Tá ainda com o primário Beleza? Mas vocês verificam aí Bacaninha? Agora vamos lá Salvar aqui E reiniciar Aqui ó Agora ele vai iniciar lá A instalação do programinha Vamos aguardar Vamos aguardar aqui Aí ó Dá pra vocês Testar ele aí Live CD E instalação 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 No caso nosso aqui Vai ser Instalar Aí se você quiser Quiser testar antes aí Direto do pendrive Pode fazer o teste Beleza galera? Nosso caso aí Vai ser instalação Vamos lá Instalação Agora vai dar Estão de letra Aí no seu computador Não precisa ficar com medo não Vai explodir o computador não Viu? Aí galerinha ó Tá tudo pronto aí agora Não precisa mexer Nem nada Basta vocês Ir acompanhando aí agora O primeiro de todos aí Vai ser Esse EXT4 aí ó Vocês vão dar um Enter nele Beleza? Que no caso do meu aqui ó Antes eu ia aqui criar Modificar a partição Não dava certo De jeito nenhum Agora Desse novo modo aí Vai dar certinho Aí vocês vão dar um Enter aqui Ok? Perguntando se quer formatar Vai formatar EXT4 Bacaninha Vamos lá Vamos lá agora Vamos lá agora Dar um YES Vai perguntar aí Se você quer realmente formatar YES Vai começar a fazer a formatação Beleza? Vai começar a dar essa tela azul Estão de letra aí Beleza? Aí ó Você quer instalar o GROUP 2 No caso aí O GROUP 2 Vocês vão colocar aí Que YES Galera Não dá um skip não Tem que instalar esse GROUP 2 Tá? Ou no YES Agora ele vai perguntar Onde que você quer instalar Esse GROUP 2 Vai ser nesse Nessa partição aí Que nós colocamos aí Ó No EXT3 Beleza? Agora vocês vão dar um Um sim aí Ó Formate YES Formatar ela Bacaninha Quer instalar o Bootloader? YES Vou instalar o Bootloader aí Agora já começou O procedimento aí De instalação aí Do Do Final Fenix OS Galera Vamos aguardar aí Agora Vamos aguardar aí Amém. Amém. Finalizou aí galera. Agora vamos aguardar um pouquinho aí. Também depende da velocidade do seu computador. Agora ele está mandando você dar um rum aí no Finex OS. Ou o reemboot. No caso aqui eu vou dar um reemboot. Beleza galera? Aqui ó. Eu vou dar um reemboot. E retirar o pendrive. Beleza? Vocês também façam o mesmo. Reemboot. Retire seu pendrive. Retirei o pendrive aqui ó. Belezinha? Tem caso de BIOS aí que tem que mudar lá. Wi-Fi. De Lex para Wi-Fi. Beleza? Agora vamos esperar aí. Ele começar a iniciar. Beleza galera? Aí ó. Mas aí essa tela aí não mexe nem nada. Só aguarda um pouquinho. Vai começar aí o procedimento. A primeira vez demora um pouquinho. Viu galera? Depende aí da velocidade do seu computador. Meu computador aqui eu estou com 8 GB de RAM. O processador 1-Core 3. Mais o meu notebook lá. O notebook dual-core. Com 4 GB. Funcionou. Belezinha. Beleza galera? Tem que ser no mínimo. O computador dual-core. Beleza? Dual-core com 4 GB. Para rodar esse sisteminha que eu estou com ele aqui. Beleza galera? Esse que eu vou deixar aí para download para vocês. Já está começando a iniciar. E galerinha. Quem não é inscrito. Quem gostou dessas dicas aí também. Dá um like. Inscreva-se no meu canal. Muito importante para o crescimento aí. Do meu canal. Beleza? Desde já. Eu agradeço muito. Essa parte aí. É a parte de configuração. A primeira configuração. Demora. Igual eu falei que você. Demora um pouquinho. Deixa eu dar um pause aqui. Beleza? Assim que já estiver na tela do programa. Como vocês podem ver aí ó. Está nesse HD. Vou dar um pause. Enquanto continua. Aí galerinha ó. Já. Já está na tela de configuração dele aqui ó. Igual eu falei que vocês demoram um pouquinho. Só ter paciência. Agora eu vou escolher aqui ó. Inglês. Nessa parte aqui ó. A linguagem. Mas depois dá para mudar tudo para português lá. Viu galera? Agora vocês vão next aqui. Essa é a parte que vai fazer essa configuração. Configuração de rede. Aqui ó. No caso aqui o meu. O meu já. Não é no Wi-Fi. É via cabo. Vou dar um next aqui. No seu for Wi-Fi. Aqui vai digitar o nome. Eu vou digitar aqui ó. Lauro. Deixa eu. Deixar aqui meu nome. Lauro. Beleza? Finalizar agora. Já vai aparecer aí ó. Bacaninha. O Android para vocês aí ó. O Android diretamente no seu HD. Beleza galera? Aí ó. Quando você aqui ó. Dá para você. Entrar na Play Store. Baixar seus jogos aí favoritos. Entrar no YouTube. Belezinha. Bacaninha. Então galerinha. É isso aí ó. Quem gostou desse vídeo meu. Dá um like. Inscreva-se no meu canal. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Rapidinho aqui. Deixa eu desligar. Porque. Tem uns procedimentos. Quando você desliga o computador. Ele não volta a funcionar de novo. É dar uma tela preta. Vou ligar para vocês verem aí. Que. Que não é só da primeira vez não. Galera. Funciona aí normalmente. Já vou deixar esse HD 360 aqui. Só para isso. Só para. Só para me deixar com o sistema. Belezinha. Aí ó. Dá a mesma telinha. Espera lá um tempinho. E da próxima vez. Desse setup aí. Não demora muito. Inicia aí rapidinho. Beleza. Ó falei. Vai mais é do seu computador. Igual eu mostrei aí no notebook. Para vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande aí. Mas. Compensa. Acompanhar até o final. Viu galera. Final aí tem a recompensa. Aí os links. Vão estar aí tudo. Na descrição. Do meu blog aí. Beleza galera. Rápido e fácil. Só clicar e baixar. Diretamente. Pelo drive. Aí ó. Bacaninha. Aí só as coisas. Vai ficar tudo salvo aí. Você baixou. Os jogos aí. Os aplicativos. Vai ficar. Tudo salvo aí. Na sua. Na sua área de trabalho aí. Beleza. Demora assim mesmo. Para reconhecer. Os drives. Aí ó. Bacana. Então é isso aí galera. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Inscreva-se no meu canal. Valeu. Fui. 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 Fui.